Para conhecer mais um exemplo de robotização no campo, fomos até o interior de Seara, oeste de Santa Catarina. Quem nos recebe é o empresário rural Fritz Webring, representante da terceira geração de produtores de leite. Aqui, as vacas são como as galinhas dos ovos de ouro. Merecem cuidado e conforto, alimentação de primeira, sombra e água fresca e um robô à disposição 24 horas por dia. Isso mesmo, um robô de ordenha que faz a limpeza das tetas, oferece ração balanceada e faz a ordenha a qualquer hora do dia ou da noite. Mas para isso, as vacas precisaram ser treinadas. Depois de uma semana de muito trabalho e dedicação, as vacas que eram desconfiadas do robô passaram a se sentir seguras e frequentar voluntariamente o robô de ordenha. Hoje, elas fazem fila. Mudou a rotina, mudou a produtividade. A ordenha antes era feita duas vezes por dia com a hora marcada. Agora, é na hora que as vacas decidem. Isso aqui, para mim, é bem-estar animal. Porque é muito gratificante você ver um animal, uma vaca, levantar, sem ninguém tocar ela, né? Ela levantar, sair caminhando devagarito, ir para o robô, fazer a ordenha, se alimentar, né? Sem ninguém interferir. O robô faz a desinfecção das teteiras da ordenhadeira com vapor a 180 graus. Uma escovinha macia limpa as tetas automaticamente. E o programa, calculando o potencial produtivo, oferece ração de acordo com a necessidade. Cada vaca usa um colar, que aciona o robô e que faz a ordenha baseado na média de cada animal. É um sistema que ele está vindo para a ordenha voluntariamente. Então, ele está ganhando questão de bem-estar. Não tem gente próximo a ele, não tem muito barulho. Então, ele acaba se sentindo mais à vontade. Todos esses estímulos que acabam estressando o animal vão estar refletindo em questão de produção. Então, uma vaca vai estar produzindo mais se ela estiver em questão de bem-estar. E, consequentemente, estando bem, ela também vai ter uma saúde do animal também melhor. Então, com isso, ele vai estar acabando ganhando tanto em produção como em questão reprodutiva. E vai estar também consumindo mais alimento. Então, vai ter o ganho nutricional também. Cada vaca chega a produzir 58 quilos de leite por dia. Esta é a medida do produtor. Fritz tem no painel todas as informações sobre a produção do dia e qualquer mudança. Tecnologia da robótica conectada com sensores que respeitam os animais e param de ordenhar na hora certa, sem ferir ou estressar a vaca, que pode ser ordenhada até cinco vezes num dia. Produzindo um leite de melhor qualidade. Esse leite em si, com mais sólidos, com mais proteína, gordura, um leite mais saudável, proporcionando um melhor rendimento industrial, uma maior produtividade e uma maior segurança alimentar. Fazendo com que os produtos, automaticamente, tenham um padrão mais assertivo, mais com qualidade superior. O sistema de inteligência artificial do robô está conectado a um aplicativo, que oferece informação em tempo real e alerta por celular ou mensagem qualquer problema. As câmeras, que podem ser acessadas remotamente, completam o monitoramento. Cada grama de leite a mais é lucro. E já são 126 mil litros a mais por ano. Tem que ser eficiente hoje. Qualquer atividade que você está, na agricultura ou outra coisa também, né? Mas você tem que ser eficiente, você tem que ter os resultados nítidos, que sejam fáceis de analisar. Então, os robôs, eles mostram toda a lactação da vaca, quanto ela produziu, quanta ração ela comeu, a saúde dela. Se você é eficiente, você consegue se manter na atividade. E se não, cada vez está mais difícil, né? Definitivamente, os robôs começam a fazer parte do cenário rural e já são um aliado importante do produtor, que ganha em qualidade de vida e produtividade. Mas e as vacas? Será que elas gostam? Ah, elas adoram, né? Elas fazem, sabem certinho, fazem a fila até, né? Para vir para o robô.